Muito feliz de estar aqui. Tô de volta. Eu fiz uma turnê de 11 dias na Zoropa. Não, 15 dias, 11 países. Chupa, meu pênis. Ai, obrigado. Eu achei que você ia chupar. Porra, a moça abaixou, fez a hora, meu irmão. Pô, brincadeira, moça, que é isso? É brincadeira, irmão, é brincadeira. Chupa, meu pênis, ela abaixou. Isso seria inédito, cara. Alguém chupando meu pau durante o show, isso seria magnífico. Tu gostou, né, gordinho? Tu gostou, né, gordinho? O gordinho quase falou, deixa que eu chupe. Quem aqui já foi pra Zoropa? Zoropa. Tu, gordinho, foi... Tu foi pra onde, Zoropa? Eu moro na Itália. Você mora na Itália? Que lugar da Itália? Perto de Milão. Perto de Milão, é ruim, o lugar é ruim. O cara fala, não é Milão, é perto de Milão. Mas você mora na Zoropa? Caralho, tá fazendo o que aqui? Aqui em Curitiba, eu partilho. Você veio da Zoropa pra mim ver? Não, eu falei em Curitiba. É em São Paulo. Ah, vai tomar no cu. É em São Paulo. Porra, puxa os euro pra nós ver aí. Hã? Puxa os euro. Euro? Não tem? Você vai usar euro? Puxa, mas olha que filha da puta, mano. Lá na Europa você só usa cartão. Tu é mendigo lá na Europa, tu é mendigo. Cara, não trouxe um zero pra gastar, vai se fuder. Só usa cartão. Só usa cartão, vai tomar no cu. Mano, eu fui pra Zoropa, ondei 11 países, cara. E aí eu fui França, Suíça, Portugal, esse bando de países... É Ruela. Paris. Ninguém pergunta pra mim, será? Tu viu a Torre Eiffel? Ou será? Tu foi em Londres? Tu viu o Big Bang? Ninguém pergunta isso. O que é que todo mundo pergunta? Foi pra zona. Foi pra zona? Olha o filha da puta, mano. Cara, eu fui. Obviamente, eu fui com euro, seu chupeta. Pagou caro. Paguei caro. Foi o quê? Ruim. Ruim? Ruim pra você. Cara, é muito magnífico, cara. Você... Pô, eu falei, eu tenho que ir no ponteiro mesmo, na Suécia. Imagina. Comer uma sueca com um zóio em azul. Porra, a menina, você vai estar na pica e ela... Porra! E aí eu falei... Não, eu fui... Sabe aquela na Holanda? Sabe aquela rua que tem as... Tem uma rua que tem umas putas na vitrine? Porra, mano! 200 euros! Não tem coragem. 200 euros pra comer uma buceta? Não tem coragem. O menino falou, será? Você não vai comer ninguém? Eu falei, não vou comer ninguém, mas vou deixar minha marca. Passei meu pau na vitrine. Tá manjando minha rola, né, gordinha? Olha no meu olho, viado. O gordo tá manjando rola aqui, ó. Esse gordo tá dando o cu na Itália. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tu trabalha em quem na Itália? Eu sou empresário. Empresário. Sem o cu que você é empresário. Empresário que anda sem dinheiro vai tomar no cu, rapaz. Ó. O quê? Funcionário que paga. Funcionário que paga, entendeu? Tu é funcionário do golpe? Eu sou magro. Ah, é? Não tá recebendo. Aí, cara, eu fui num lugar muito doido lá, cara. É porque assim, é uma merda. Eu fui lá em Londres num bar que chamava... Falei, onde é que tem um puteiro ruim? Aí o cara falou, tem o bar do Copinho. Lá em Londres tem o bar do Copinho. Que é um puteiro, onde as mulheres dançam. E ela vem com um copinho. Pra ganhar moeda. É, é as putas mendigas. E ela com um copinho. Eu falei, e as copinhas pra quê? Quando o cara foi falar, eu botei o pau no copinho. Não, é uma coisa... Os bagulho engraçado, mano. Essa é a verdade. Cara, imagine, você vai pra Europa. Qual é a língua? Tu fala inglês? Fala porra nenhuma. É uma merda não falar inglês. Vai tomar no cu, mano. Porque, porra... Tá eu e o produtor. Quem que sabia falar inglês? Meu produtor. Eu não sei nada inglês. Como é que eu vou pedir um hot dog? O quê? Ó, eu não sei pedir hot dog. Eu não sei pedir... É cachorro quente. Eu não sei pedir Coca-Cola. Eu não sei pedir... Você chega num lugar e fala, Me dá uma Coca-quila. Aí você vai... Como é que você vai comer alguém sem você saber falar inglês, meu irmão? Tá um produtor de assistente. Eu falo, fala pra moça pegar no meu pau. Aí ele veio e pegou no meu pau. Eu falei, não é você, é ela. Não sei se fala... Mano, sabe como ele deixou mais puto lá? Porque assim, ó... Eu vi um cara na rua, em Londres, conversando com o cachorro dele. E o cachorro entendia inglês. E eu não. Aí eu falei com o cachorro em português, e o cachorro me respondeu. O cachorro falava duas línguas, o filho da puta do cachorro. Isso que dá raiva de você andar... Aí você não sabe nada, você não conhece nada. Aí eu tô lá na Holanda, doido pra tomar um café. Aí eu vi uma loja escrito, coffee shop. Eu falei, aí vende café. Você sabe o que é coffee shop? Você sabe? Eu não sabia. Coffee é o quê? Café? Entrei na porra do coffee shop. Eu ia pedir um pingado. Quando eu entrei, tinha mais ou menos assim, uns 80 maconheiros. Uma charola, o povo fazendo... Vocês acham bom, né? Tem uma turma que pensa, nossa, eu não entendi essa, não. Não, cara, são uns bagulhos muito doidos que acontecem. Aí eu fui na onda, e eu vi coisa estranha. Genebra, Suíça. Free da miséria. Free. Free. E lá é mais... Lá não é euro, é coroa, é Suíça. Franco. É o quê? Franco, Suíça? É. Ó o gordo me corrigindo esse filho da puta desse gordo. O gordo não entende nem euro esse filho da puta. Mas tem Franco, Suíça. Mas tem Franco, Suíça. Tem Franco, Suíça? Tu não tem, não. Vamos apostar? Eu tenho e você não tem gordo, filho da puta. Joga nele. Mas você não vai usar, então me dá. Vai tomar no cu. Cadê meu Franco, Suíça? Porra, me roubaram, caralho. Porra, eu tinha mesmo pra se fuder. Foi você que roubou. Ladrão. O quê que eu vi mais? Na... Em Genebra, a gente tava... O cara falou, será? Vou levar você pra conhecer um lugar. Aí levou numa pracinha, juro pra vocês, e tinha um bando de noia. Que lá eles dão a droga pro cara usar na praça. Tem um lugar e eles distribuem pro cara injetar e fumar. Que o governo dá. Cheio de noia. Eu falei, gente, eu vou vir morar aqui. Porque tem uma pracinha que os noia ficam usando. E eu fiquei olhando pra aquele cara fumando maconha pra caralho naquela praça. E eu pensei, rapaz, às vezes eles não são nem noia. Eles só queriam tomar um café. Aí se viciou, se viciou. E outra coisa... Você que mora na Itália. Quantos anos você mora na Itália? Dois. Dois anos você mora na Itália. Quem que não gosta de brasileiro? Não. Quem que não gosta de brasileiro na Europa? O brasileiro. Os que moram lá não gostam da gente. Mano, ele vê você falando português. Você vai pedir informação. Aí o brasileiro olha pra você. Vê que você tá falando português. Eles olham e falam... E vira de costa. Deixa eu contar. Ó, eu tava num lugar. Fui comer num restaurante. Aí eu comia o que os outros estavam comendo. Porque eu não sei pedir. Então eu entrava assim, olhando na mesa e vendo o que o povo tava comendo. Aí eu chamava o garçom. O garçom. O garçom. O garçom. O garçom. Olha o ele. Eu falei. Olha o ele. Aí eu olhava. Eu via um prato bonito e eu fazia pro garçom. Aí eu... Juro pra vocês. Isso é verdade. Eu serei numa mesa. Aí tava eu e o produtor do show. E aí do lado tinha duas garotas bem bonitas. Começaram a falar português as garotas. Onde sei o que. Parará, parará. E vai ser um portuguesinho do lado. E o prato da moça era bem bonito. Era um prato com purê de batata e tinha um osso com a carne dentro. Muito, muito bonito. Aí eu vi que elas estavam falando português. Aí eu falei. Eu falei. Moça. Essa carne aí é de quê? Eu fui bem humilde assim. Eu falei. Essa carne é de quê? Aí a moça. Sorry. Eu falei. Eu falei. Ela. Sorry. Eu falei. Mano. Mano. Porra. Ela querendo dar uma de inglês pra mim, velho. A bicha é feia. Com uma testa grande. Tava escrito na testa dela. Piauí. Uma coisa. Sorry. Aí eu falei. Que carne é essa? Ela. Ela. Porque ela é carne de carneiro. Depois eu fui procurar no Google. Eu falei. Não, moça. Eu quero saber em português. Que carne é essa? E ela não vem falar português comigo. Ela. 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 Eu falei. Ela é a cabeça do meu pão. Filha da puta. Vai tomar no cu. Tô puto com esse gordo aqui. Que machista. Não. Tem uns caras sacana, mano. Porra. Eu tava na... Aí eu fiquei em Londres. Dois dias de folga. Aí eu falei. Vamos beber um dia. Vamos beber. Caro pra caralho uma cerveja. Caro, mano. É caro. Porra. Aí fomos no barzinho que tinha umas putas. Aquelas putas que ficam nas mesas. Aí chegamos lá. Não dá vontade de você comer uma puta, mano. Não. Porque você entra no puteirinho. Não tá tocando a mano do Batista. O que que eu quero ouvir no puteirinho? No hospital. Na sala de cirurgia. Pela vidraça eu via. Você também não sou eu. Eu peguei quem vai no puteirinho agora. Eu peguei. Essa música não toca em aniversário de 15 anos. E só toca em cabaré, meu irmão. Tem um namorado sabaleta todinha, moça. Ele sabaleta todinha. Ele te controla. Eu sabia que ela ia chupar. Eu sabia. Eu sabia. Falando que você trabalha. Eu quero da mesma espécie. Eu quero da mesma espécie, caralho. Não. É porque assim. Entenda. Você vai num puteiro. Você quer ouvir a música raiz, irmão? Você vai num puteiro que não serve caise. Na Zoropa não tem caise. Puteiro raiz? Local. Porra. Local. Entendeu? Aí você chega num puteiro da Zoropa. Tá tocando o que? O que? O que? Bom dia. Bom dia. Sorry. I love you. Cansei. Vai, italiano. And so I chupa aqui. Tô manjando as igrejas. Não dá vontade de comer ninguém com essa música. Ao invés de comer alguém, você tem vontade de dar o cu. Ai, só quem faz sacanagem é o brasileiro. Um caralho, mano. Brasileiro é chupa-cu de gringo. Sim, nós somos. Todos nós somos chupa-cu de gringo. Saí desse bar lá em Londres. Na praça, mano. Tinha uma garrafa de Green Label. Green Label. Pela metade. Garrafa de Green. Porra. Garrafa de Green, mano. Eu peguei, tá vendo o produtor? Eu peguei a garrafa de Green. Eu falei, mano, olha a garrafa de Green, doido. E a garrafa de Green, ela não tem conta-gota. Ela é um costiço. Eu peguei a garrafa, mano. Eu dei um golo tão gostoso. Frau. Meu produtor falou, é forte? Eu falei, não, é mijo. Aí ele pegou a garrafa e... Não, mas com Red Bull dá pra tomar, mano. Uma merda, mano.